Na escola estadual Divino Pai Eterno, da torneira do jardim só sai água. Há três dias, o maior colégio de Trindade, que fica na região central da cidade, sofre com a falta d'água. Isso aqui é o banheiro dos professores que não tem água, olha só, na torneira. Não sai nenhum pingo. Pra beber água também é uma dificuldade, porque aqui no filtro não tem nada, olha só. A gente pode abrir os dois lados que não sai nada. Eles então precisam pegar de um outro bebedouro que está do outro lado aqui da escola, porque tem uma caixa d'água que ajuda nesse abastecimento. Mas os professores ainda não sabem até quando essa caixa d'água vai conseguir sustentar aqui o colégio. Pra fazer a merenda e manter a cozinha limpa, as funcionárias precisam buscar água nessa torneira, que ainda tem um pouco, uma tarefa pesada pra Márcia. Todo dia essa dificuldade, a gente tem que vir de lá, pegar água aqui e levar, né? Aí tem que preparar a comida, tem que lavar as vasilhas, tem que fazer a preparação dos alimentos, então tá muito complicado pra gente. A escola tem mais de 1.400 alunos nos três turnos do dia. Por causa da falta de água, eles estão sendo dispensados mais cedo da aula. Por sorte, ainda tem um bebedouro funcionando. O único bebedouro que nós estamos tendo, tá saindo com pouca água e não consegue gelar a água, fica muito quente e também pelo banheiro. Quem também tá passando apertado sem água é a dona Deusa. Ela é dona de um restaurante vizinho à escola. A água que por ventura chega à noite, ela armazena. Aqui no fundo do restaurante, na cozinha, olha só a quantidade de vasilha suja aqui na pia. Só não tem mais, porque a dona Deusa faz o que pode pra manter tudo limpo. A gente vê água armazenada aqui no balde. Nesse galão, mais água que foi trazida, hoje cedo, da chácara da dona Deusa, porque lá tem cisterna. A senhora tá fazendo o que pode, mas tá difícil de manter a limpeza do lugar sem água, né, dona Deusa? Isso mesmo, ó. Aqui, ó, um restaurante, precisa ter higiene, tem que ter vazia limpa. A freqüisação não gosta, né? De nada sujo. Agora tem uma coisa, já tem três dias a quatro dias, aqui já tem três dias que não tem água. Em vários setores já tem oito a dez dias que não tem água. Como que a gente vai ficar? Patrícia diz que foi preciso diminuir o cardápio do restaurante pra economizar água. Tivemos que diminuir bastante, né, porque o pessoal gosta de comida de caldo, essas coisas, e a gente diminuiu bastante. Bom, a gente visitou uma escola, um restaurante, viu a situação complicada do pessoal, e a gente veio até aqui, a casa da Andréia, e teve uma surpresa, uma surpresa boa, né, Andréia? Ainda bem. Exatamente. Tinha quatro dias que eu não tinha água nenhuma, eu tive que comprar galões de água mineral, usei quatro aqui em casa pra poder fazer coisas básicas, que é se lavar, escovar a boca e fazer comida mais ou menos. Porque tinha quatro dias que eu não tinha uma gota d'água. Mas não dá pra confiar nessa água que chega também, não? Não, mas essa água é assim, ela tá vindo cedo, e ela vai embora, tipo, daqui uma hora, uma hora e meia, no máximo, ela vai embora. Quem encheu a caixa fica feliz. Quem usou toda a água da caixa não sobe, porque não tem pressão. Andréia, que mora no setor Bandeirantes, acordou bem cedo pra lavar vasilha, limpar a casa e, claro, armazenar água. Há dois meses, moradores de Trindade enfrentam o vai e vem da água. Chegam a ficar uma semana sem uma gota na torneira. Pra eles, a falta de chuva não é o único problema. Como que outros setores nobres têm água? Eu mesma trabalho no setor Coimbra, lá nunca faltou água. Nunca faltou mesmo. Já teve vez de eu ir pro meu trabalho sem tomar banho. E pedir pro meu patrão pra mim tomar um banho lá decente. Que vai ajudar... Que vai ajudar...